Especializada em instalação e manutenção de teto solar para veículos, essa empresa foi vítima de furto duas vezes num período de três dias. Dono da empresa, Claudio diz que o prejuízo com as máquinas e equipamentos furtados e o conserto dos estragos provocados pelo ladrão passam dos 10 mil reais. A empresa fica no início da Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, a duas quadras da Praça Cívica. Para evitar mais prejuízos, Claudio diz que ao final do expediente está levando equipamentos da empresa para casa. Para não ter um prejuízo maior, a gente passou a levar praticamente os equipamentos que tem como levar para casa e voltar no outro dia. E aí é uma forma de tentar evitar mais um prejuízo? Sim, com certeza, porque como a gente já teve vários prejuízos, a gente tem que dar um jeito sozinho de levar as coisas e trazer para não ter mais prejuízo. O primeiro furto na empresa foi no início da noite, no dia 28 de novembro. Claudio diz que o ladrão entrou pelo telhado e quebrou o forro de PVC para ter acesso à oficina. A gente teve que arrumar o forro do teto, teve que colocar alarme, concertina. Então esse forro aqui já é o forro novo que você trocou, né? Isso, exatamente. Esse é o forro novo. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o ladrão carregando um saco com máquinas e equipamentos pelo pátio da oficina. Ele teria usado a lanterna de um celular enquanto procurava por objetos de valor. Quando passava em frente a uma câmera, ele chegou a parar para cobrir o rosto. Nas imagens, é possível ver ao fundo o forro de PVC danificado durante a invasão. Uma outra câmera gravou o homem com o saco nas costas, indo na direção do portão. Em seguida, ele colocou o saco no chão e retornou para a área onde ficam as máquinas e equipamentos. O ladrão ficou andando de um lado para o outro, ligou a lanterna e procurou mais objetos de valor. Depois, ele voltou para o portão, que dá acesso à Avenida Araguaia. De acordo com o empresário, o ladrão conseguiu abrir o portão e foi embora. Cláudio diz que gastou mil reais só para trocar o forro de PVC quebrado pelo ladrão, sem contar o prejuízo com as máquinas que foram furtadas. Esse crime aqui na empresa aconteceu no domingo. Três dias depois, o bandido, provavelmente a mesma pessoa, retornou à empresa para o segundo crime. Ele entrou exatamente aqui por esse canto, onde a gente vê inclusive uma abertura aqui, mas ele veio pelo telhado de casas vizinhas. Ele desceu exatamente aqui, próximo a esse muro. Depois que ele desceu aqui, ele entrou aqui nessa área, onde ficam as máquinas, equipamentos e peças também, e retirou mais objetos. Depois de pegar o material, ele caminhou aqui pelo pátio e foi até aquele portão, que dá acesso à Avenida Araguaia. Só que lá, ao contrário da primeira vez, ele não conseguiu arrombar, não conseguiu abrir o portão. Então, ele voltou aqui para o canto do muro e saiu aqui da empresa pelo mesmo local em que ele entrou. Ele colocou um tambor de 200 litros aqui no canto, escalou e subiu exatamente por aqui, por onde ele fugiu. O segundo furto, que ocorreu no dia 1º de dezembro, também foi registrado pelas câmeras de segurança. Essa câmera de segurança gravou o homem já dentro da oficina. Ele ficou um bom tempo procurando o que iria furtar. Uma das câmeras de segurança filmou o ladrão indo na direção do portão, carregando alguns equipamentos. Pouco antes, das 4 da manhã, o ladrão se aproximou do portão, carregando mais máquinas e ferramentas da oficina. Ainda não satisfeito, ele caminhou entre os veículos, olhou pelos vidros, procurando objetos de valor. Ele chegou a abrir a porta desse carro de luxo, de onde pegou uma bolsa. O ladrão continuou procurando objetos de valor dentro de outros veículos. Com mais mercadorias na mão, ele foi colocando tudo o que pegava próximo ao portão. Mexeu na porta de vidro do escritório até conseguir abrir. Ao entrar no escritório, ele ligou a luz, depois desligou e saiu. Como não conseguiu abrir o portão que dá acesso à Avenida Araguaia, ele retornou para os fundos, carregando os objetos. Cláudio suspeita que o ladrão que entrou no dia 1º de dezembro seja o mesmo que praticou o furto no dia 28 de novembro. Você acha que ele já estava vigiando a empresa, ele já estava monitorando a empresa? Eu creio que ele deve ter entrado aqui com alguma desculpa de tomar água, alguma coisa que sempre acontece. E aproveitou e olhou que tinha. Isso, deve ter olhado alguma coisa, uma facilidade para estar entrando, né? O empresário mostra esse muro com grade próximo à empresa dele, por onde os ladrões estariam entrando nos comércios da região. Os arrombamentos na região teriam aumentado nos últimos meses. Os comerciantes suspeitam que os crimes estariam sendo praticados por moradores de rua e usuários de drogas que ficam nas ruas do centro de Goiânia. Além do prejuízo, Cláudio reclama que não conseguiu apoio da polícia. Ele afirma que só conseguiu contato com a polícia militar depois de entrar em contato com a polícia rodoviária federal. Eu até liguei na própria viatura. Aí eles falaram que não, que não podia fazer o atendimento, porque tinha que ligar no 190. Você ligou no celular que fica na viatura? Na viatura. E eles pediram para você ligar no 190? Exato, porque eles só poderiam fazer o atendimento se eu ligasse 190. Eles não poderiam fazer diretamente. E no 190 você não conseguiu falar? No 190 eu não conseguia falar. Além do prejuízo, a decepção quando você precisou da polícia? A gente ficou bem decepcionado, porque eu estava vindo para cá e liguei para eles e pensei, nós vamos encontrar lá na porta. Quando eu cheguei aqui não conseguia falar com o 190 e também a viatura não veio.